Bom pessoal, a campanha promovida pelo governo e pela FIEMES, Unidos pela Vida, vai pausar o trabalho de recebimento de donativos lá no Albono Franco a partir de quinta-feira, dia 30. Ou seja, até quarta-feira é possível doar em prol do Rio Grande do Sul. Vamos entender o porquê? Caio Nogueira. A gente sinalizou, até por uma informação da Defesa Civil, a dificuldade que a gente está tendo de conseguir expedir o material pelo Rio Grande do Sul. Eles receberam várias doações e eles estão com um gargalo em fazer a triagem e a entrega. Então a gente tomou a decisão de, neste momento, a gente pausar as arrecadações até a gente ter uma nova sinalização da Defesa Civil sobre a necessidade, qual seria a necessidade e a gente retomar a operação. Inclusive, um exemplo, água, que sempre foi um item prioritário dos postos mapeados, de 13 postos mapeados, apenas um está recebendo água. Então, assim, essa dificuldade, para não ficar material parado, a gente vai pausar, vamos expedir tudo o que temos e aí a gente vai retomar conforme a atualização da Defesa Civil. Pode doar, até dia 29 a gente está recebendo. Roupa, a gente já ouve a sinalização anterior que a gente não pode expedir. Então, assim, o que é item prioritário? Comida de preferência, comida pronta. Barras de suplemento, está sendo muito utilizada, inclusive pelas equipes de resgate. Ração para pet, está conseguindo expedir. Cobertor, a gente ainda está conseguindo expedir, mas principalmente alimentos, higiene pessoal, material de limpeza e alimentos, prioritariamente alimentos prontos, bolacha, biscoito. A gente já arrecadou aproximadamente 52 carretas, ainda sem falar as cargas avulsas que a gente recebe de pessoas físicas. A gente já expediu 15 carretas e a gente está fechando agora o lote de expedição. A gente deve ter aproximadamente 29 carretas saindo por agora, os próximos dias. Bom, lembrando que o Banu Franco fica ali nos altos da Mato Grosso, pessoal, pertinho ali, né, do Hospital da Cacemes, nos altos da Mato Grosso. Se crede também...